Fala pessoal, estou fazendo um videozinho para vocês verem de perto o quanto de peça que tem esse lote, tá? Lote Lego. Peças do Star Wars. Cara, saber se está completa é difícil, hein? Mas tem muita coisa, ó. Tem inclusive peças que não, por exemplo, esse daqui não é desse do Star Wars. É um vídeo por cima, mas vai tudo, viu? Nesse lote aí vai tudo, vai todas essas peças. Muita coisa. Olha o boneco do Star Wars. Então fica difícil até para responder qualquer dúvida que tiver. Por isso que estou fazendo esse vídeo aí, para deixar o mais visível possível a quantidade de peças. que acompanha. Então, eu vou fazer esse vídeo aí. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui. Tchau, tchau. E aí, tchau.